Senhoras e senhores, antes de a gente aqui ver os nossos parceiros e anunciantes, eu gostaria de dar mais uma espiadinha ali, num gabinete de Brasília, é possível? É possível? Aí, Tcheguissa? É? Vamos cortar pra lá? Olha lá, o que que tá acontecendo agora? Vazio. Ah, ali tem alguma coisa. O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eu vou dar solidão pensando em você. O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Eu não ia imaginar você que a velha do céu. Eu andei errado, eu pisei na bola. Quero me perder, tudo é em você. Tá pra caramba. Estou fazendo aula de canto. Você é tudo que eu queria. Muito bom. Vamos ver a nota, vamos ver a nota. Ah, tá. Mas não foi melhor. Melhor ser deputado. É melhor, é melhor, é melhor. Olha, vamos resolver ele com o Pereira? Eu botei o telefone aqui primeiro. A ligação aqui. A gente tem que resolver com o Pereira aquele negocinho.